Ele vai andando e chorando, ele vai voltar de novo Deus não vai te trazer por outro caminho Deus não vai criar um caminho novo pra você passar Pelo mesmo caminho que tu foi andando, chorando Sendo espetáculo pra todo mundo Rejeitado, ignorado, zombado Por quem não entende os princípios da fé e do caminho de Deus Pelo mesmo caminho da humilhação Deus vai fazer você na meia volta Você vai voltar, agora não tem mais lágrima Agora tem sorriso, agora tem alegria Agora você vai trazer a mão para todo mundo ver A recompensa de Deus A recompensa de Deus Pelo mesmo caminho que tu for andando e chorando Deus te trará de novo E as tuas mãos virão cheias, transbordantes Do milagre de Deus pra tua vida Eu quero orar por você Obrigado por você Obrigado por você Eu vou deixar a meia volta Obrigado.